Fala Roqueiros! E aí galera! Eu sou o Davi! E eu sou o Davi! E o que é que nós vamos fazer hoje? Um pastel de queijo e presunto na panela elétrica. Na panela elétrica, pô! Mas a primeira coisa que você tem que fazer é lavar a sua mão, porque não dá pra pegar em massa sem lavar a mão, né véi? Não é, véi. Pois é, né véi? Então, vamos lá! Esse aqui é o nosso primeiro exemplo, exemplar de pastel. Você acha que tá gostoso? Cara, tem que assar primeiro, né? É, né? Então, vamos lá! Agora a gente... O quê? Acho que vai ficar muito bom. Acho que vai ficar bom também, sei que vai comer, sei que pensa. Agora aqui, focando na panela aqui, o que a gente tem que fazer? A gente precisa colocar óleo. Mas primeiro a gente tem que fazer o quê? Ligar a panela, não é mesmo? É sim, cara. Aí você vai ligar assim. É o seguinte. Ah? Já? É, pode. Tá ligado, já? Como essa panela é elétrica, a gente vai fazer o teste aqui. Pra ver se vai esquentar. Vamos mostrar, vamos mostrar, Maria. Deixar aqui, pra deixar o óleo esquentando, né? Beleza, deixou aí, beleza. Agora, qual que é o próximo passo? A gente vai ter que pegar a massa e fazer ela ficar nesse formatinho aqui, ó. Gostosinho no azeite. Formatinho de pastel. Vamos lá, então. Chega mais perto aqui, meu, também. A gente vai pegar aqui uma massa. Primeiro você lava sua mão, entendeu? Pegar aqui um pouquinho de água. Pegou a água, molhou o dedinho, passou aqui ao redor aqui, ó. Pra colar, entendeu? É igual quando você cuspe. Igual o cuspizinho. Colou aqui. É igual que você vai fazer carta pro correio com você. É igual a cartinha que você vai fazer pra namoradinha, você vai com as pessoas pra colar, que você tá sem cola. Vamos lá, então. E agora? Agora, bota o queijinho, pega aqui, ó, o presuntinho, colocou vácuo. Agora a gente tem que fechar aqui, né? Nesse sentido. E você pode acrescentar mais coisas também, né? É, se você quiser um pastelzinho mais gostoso, você coloca mais coisas. Agora a gente faz o que, Davi? Cara, a gente vai pegar o garfo e apertar esse aqui. É, tem que apertar, não tem que apertar com força. E pode ser fraco, não. Tem que ser bem, bem mais de cor. É isso aí, cara. Pronto. Terminou, já tá feito seu pastelzinho. Agora a gente tem que fazer o que? Colocar na panela. Simples assim. Se você for uma criança, peça a ajuda de um adulto. Por favor, mano, você tira. Mano, aqui a gente tira. Agora aqui, ó, dá um detalhezinho aqui, ó. A gente tem que tirar o plastiquinho, né? Fala, não me diga. Aqui, não vai esquentar com plástico, né? Ninguém é bom com óleo. Depois que a gente tira, faz o que? Colocou aqui, ó. Pegou. E jogou. Pronto. Agora é só você deixar que o óleo já vai fazer o seu papel. Agora, você pode estar... Aqui, o próximo. Para lá. E aí, conforme você vai esquentando, você pega a sua espatulazinha. Vem aqui, dá uma olhadinha. Se você quiser mudar de lado, você só vai mudar de lado, entendeu? Assim, pegou aqui. E mudou de lado. Olha aí, ó. Tá parecendo um plastiquinho lá dentro da casa. para lá. . Isso aí, ó. Nossa senhora! Agora a gente vai fazer o que pro resto da equipe, né? Que todo mundo merece provar um pouquinho do nosso experimento. Comendo e fazendo. É assim que a gente trabalha com ele. E assim que a gente trabalha com ele.